E olha, já vai falar de futebol agora, né? Vamos embora pro futebol, então? Vem pra cá, Matheus Sulca, bora conversar sobre futebol, meu amigo. Fala, tudo dia. Tudo bom, meu irmão? Isso, isso. Tudo tranquilo. Vem lá pra cá, meu irmão, que eu tô bem, e você? Ô, rapaz, coisa boa. Eu tô com medo de você aí, distância social, isolamento. É, mas aqui dá, aqui essa distância tá tranquila. Aqui dá? Tem um metro? Acho que tem. Então tá bom, coisa boa. Deve ter um metro. Ô, rapaz, vai pra lá, ô infeliz, rapaz. Como é que você tá, Tuzão? Tudo tranquilo. Tá bem, né, cara? Tá bem, hein? Graças a Deus, tudo certinho. Amém, amém, amém. Coisa boa. Eu tô muito feliz porque o futebol pernambucano voltou, e voltou, graças a Deus, com muitos gols. Voltou com saúde, com energia. E olha, ontem tivemos cinco jogos pelo encerramento da última rodada do nosso estadual, depois de quatro longos meses de espera. Sem partida. Um dos jogos, o esporte protagonizou a maior vergonha da história. Já já vou falar sobre essa vergonha e vou falar sobre a alegria, sobre o orgulho tricolor, de novo, comemorando no Clássico das Multidões na casa do rival. Mas o assunto é o náutico, que lá na casa do adversário, em Salgueiro, bateu o carcará. Vamos sacar como é que foi a reportagem do Fábio Mendes, contando a história do jogo? Vamos lá. Arquibancadas vazias, execução do hino com distância entre os jogadores. Uma nova rotina para o futebol em tempos de pandemia. Com a bola rolando, quem teve trabalho primeiro foi o goleiro Jefferson do Náutico nesse chute. A resposta ao Virrubra vem com bola cruzada na área, desvio de cabeça e Thiago pegando de primeira. Gol logo na ré-estreia com a camisa do Timbu. Vale a dancinha para comemorar. Kiesa, de frente para o gol, perde a chance do segundo. Aí o Salgueiro vai para o ataque e Ciel, no meio da pequena área, cabeceia para dentro. Tudo igual no sertão. O segundo tempo vem com pressão ao Virrubra. Até que outra bola cruzada na área sobra nos pés do veterano Jorge Henrique. É o gol da vitória ao Virrubra. Final, Salgueiro 1, Náutico 2. E Timbu, classificado para a próxima fase. A gente conseguiu o nosso primeiro objetivo, que era vencer o jogo e classificar o Náutico para a próxima fase. Mas mais do que o objetivo, é o desempenho. Eu me apego muito ao desempenho da equipe. É muito bom. Nós tivemos um jogo muito controlado, não dando oportunidade para o adversário. Criamos várias oportunidades, merecemos o resultado. E o que mais me agrada é esse espírito da competição. A gente montou um modelo novo da equipe. Treinamos bastante esse modelo. E os atletas entenderam a maneira de jogo. Mas o diferencial, sem dúvida, hoje foi... O Sul, como é que está a situação do Náutico agora? O Náutico está bem tranquilo. Já já a gente vai mostrar também a classificação. Como é que vai ficar o campeonato pernambucão a partir de agora. O Náutico se classificou, vai disputar, continua na briga pelo título. A gente vê, nesse momento, alguns instantes do protocolo. Os jogadores espaçassem durante a partida, o que para mim não faz sentido algum. Mas está todo mundo jogando lá na hora depois, né? Pois é, e está batendo. Exatamente, o contato existiu. Você vê aí, na hora do hino daqui de Pernambuco, o distanciamento social, como protocolo, mas não faz sentido, porque quando a bola rola também, todo mundo está junto e misturado. Mas talvez seja até para dar exemplo, né, Sulco? Eu posso acertar também. A ideia seria essa, mas é como eu estou dizendo, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Não faz sentido. No final das contas, a aglomeração agora na grande área. No gol do Thiago! O menino Thiago! O rapaz, ele voltou, foi para o Flamengo. Ele ia para a base do Flamengo, esse Thiago, negociado no ano passado. O Flamengo, por conta da pandemia e do cancelamento consequente dos jogos de base, não ia dar espaço ao Thiago no elenco principal. Então, ele reemprestou o jogador, agora para o Náutico, devolvendo para o Náutico, clube de origem, e já vai no passinho. Você sabe fazer esse passinho aí, Arthur? Estou fora, não é comigo não. Olha aí, galera! Quem faz o passinho bem pra caramba é Rafael Cabral, eu estou fora. Quero ver no YouTube aí você comentando. Pois é, youtube.com.br, TV Tribuna Pé, pode pedir aí para o Arthur fazer o passinho. Minha mulher disse que eu sou mais duro que poste para dançar. É, né? Imagina fazer passinho. Agora aqui, ó, o Pet sabe fazer o passinho, então é uma beleza. Pois é, rapaz. Mas o Thiago fez, o Náutico se garantiu, conseguiu essa vitória no novo esquema tático, 4-1, 4-1. E o Náutico agora vai ter pela frente o desafio, obviamente, na Copa do Nordeste. O Náutico vai jogar no meio de semana contra a equipe do Bahia. O Náutico, se fosse milha terrestre, o Náutico ia ganhar uma bonificação danada, porque foi daqui para Salgueiro de ônibus e vai de Salgueiro para Salvador, para o estádio Pituaçu. Claro, o Náutico vai descansar, vai para o hotel, vai treinar no próprio estádio do Pituaçu para enfrentar o Bahia na quarta-feira. Náutico está precisando vencer o Bahia para passar de fase na Copa do Nordeste, Arthur. Mas está corrido, né? Porque no final de semana que vem já tem o Pernambucano de novo, né? Pois é, e aí deve haver um confronto de datas, um soque de datas. E é provável que quem passar na Copa do Nordeste priorize uma ou outra competição. Aí vai ser que o Ná e o time B, né? Exatamente. Agora, por exemplo, no caso do esporte que a gente vai falar agora, como é que vai ser? Porque o esporte está fora do Pernambucano da disputa pelo título. Mas está brigando agora... Para não cair. ...contra o rebaixamento. E o Santinha, rapaz! O Santinha terminou na liderança isolada. O Santinha terminou invicto. O Santa terminou com artilheiro. E o show dele você vê agora também com o Fábio Mendes. Precisando da vitória, o esporte procura o ataque desde o início. Mas com a marcação forte do Santa na entrada da área, a saída é arriscar de longe. Só que o goleiro Maicon Clayton está esperto. Nessa cobrança de falta, ele voa no cantinho. O tricolor ameaça pela primeira vez na bola roubada por Didira. Vitor Rangel chuta e Luan Polis palma. O Leão desce com o Patrick, que cruza para Rafael. Dessa vez é a trave que salva o Santa Cruz. E o primeiro gol do jogo é Coral. Didira passa de calcanhar e Pipico manda para a rede. 1x0 é o placar do primeiro tempo na ilha. No início do segundo tempo, o Santa manda essa bola no travessão com Augusto Potiguar. A resposta do Leão vem no chute de Jonathan Gomes e outra defesa de Maicon Clayton. Até que no cruzamento, Maidana escora de cabeça e Hernani Brocador empurra para o gol. 1x1. Mas o resultado ainda não serve para o esporte, que segue lutando pela classificação. Aos 43 minutos, Hernani perde essa chance de ouro. E o castigo vem nos acréscimos, com cabeçada de Pipico, para garantir a vitória do Santa Cruz. 2x1 na ilha do Retiro Vazia. O resultado do jogo foi completamente diferente do que a gente imaginava. A gente trabalhou para vencer, para classificar. Infelizmente não conseguiu. A gente está muito chateado. Mas o futebol é assim, ele te dá uma nova oportunidade na próxima quarta-feira para que a gente mude essa chave, já que a gente tem um jogo extremamente importante já da Copa do Nordeste, para buscar essa classificação. A gente veio para cá para buscar uma vitória e evoluir. A gente tem nada mais do que isso. Então a gente está numa evolução. Tem coisas a melhorar. Sei que precisamos melhorar. E em cima disso a gente vai continuar trabalhando para melhorar. E aquilo que a gente tem produzido de bom, os números mostram isso. Aí o técnico Itamar Chuli, treinador rochedo, Arthur. Lucas Alves aqui no YouTube. Esse jogo do ano do Santa. Foi mesmo, jogou bem. Agora eu esperava que a volta dos clubes daqui, da capital especialmente, claro, no interior nem tanto, porque a gente sabe das imitações. Muitos não tiveram tempo para treinar. Agora eu esperava que o Santa Cruz, que o Sport, que o Náutico demonstrassem um futebol melhor. Não estou dizendo que eles foram péssimos, horríveis. Não. Para mim, o futebol poderia ser melhor apresentado. Eles tiveram tempo para treinar. Mas é porque também estavam na pandemia, não estavam treinando bem. Estavam treinando. Durante um mês eles passaram treinando. Muito pouco para ficar três parados. Não, não é não, Arthur. Não é não. Com certeza não é não. Eu esperava uma volta melhor, com mais qualidade. Esperava que os jogadores voltassem descansados, mais ativos, criativos. Principalmente, eu não vi essa criatividade. Gostei muito do futebol de Maicon Clayton, de Didira e de Pipico, claro. Maicon Clayton, goleiro do Santa Cruz. Olha só a defesaça que ele faz nesse chute do Jonathan Gomes. Para mim, um dos grandes nomes do Santa Cruz na temporada. Agora, o gol que Hernani Brocador perdeu. Esse daí ele fez. Agora perdeu aos 43 minutos. Foi absurdo. Iago Maidana, esse que deu o passe de cabeça, um bom zagueiro. Não comprometeu. Patrick, lateral direito, também não comprometeu. Agora, Hernani. Você comprometeu, Hernani Brocador, perdendo esse gol. Feito cara a cara, Hernani. Ele deve estar com a cabeça inchada, viu, Suka? Ô, rapaz. Ele ficou arretado, depois chutou a bola ali na linha de fundo. Agora, quem chutou a bola para o gol foi Pipico. Olha o desenho, rapaz, no contrapé. E esse gol foi aos 49, né? Foi aos 49, quase 50 minutos. O juiz deu 5 de acréscimo, mais um e acabava o jogo. Agora, também, vamos ser sinceros. Com o placar de 1x1, o Sport já estava fora, já estava eliminado. O problema foi o Hernani Brocador ter perdido aquele gol. Isso é o que deve estar doendo mais no torcedor do Sport. E, meu amigo, se preparem. Torcedor Rubro Negro, quero falar com você agora. Você que está em casa, você que está triste, se prepara, tá? Porque vem a Série A, tudo indica que a tristeza vai continuar. Porque esse time não vai fazer alegria, não, viu? Você é tão bonzinho, Suka. Não vai... É tão bonzinho o monstro, né? É, rapaz. Não tem como ser bonzinho com um time desse. Está ruim o esporte, jogou mal o esporte. Por mais que haja crise financeira, não justifica o esporte ter jogado futebol tão medíocre como vem jogando, vinha jogando no início do ano e continua jogando, pelo visto, nesse período de pós-pandemia. Você imaginava, Suka, que o esporte pudesse perder com o time que tinha em relação ao time do Santa Cruz? Ou foi um resultado que você não imaginou que pudesse acontecer? Não, poderia acontecer tranquilamente, independente da série. Isso. E principalmente nas condições em que voltaram. Como eu disse, todo mundo estava igual. Todo mundo treinou por um mês. Todo mundo estava com o seu melhor jogador em campo. Então, eu esperava que as duas equipes produzissem mais. Mas, como eu disse, gostei só de três jogadores e os três do Santa Cruz. Michael Clayton, Pipico e Didira, que deu esse passe belíssimo de calcanhar. E, brocador, por ele ter perdido o gol, ele também se enquadra num jogador que você não gostou da atuação dele em campo? Com certeza. O que ele fez, a função dele. Ele não está para marcar zagueiro, ele não está para dar passe. Ele está para fazer gol. É a função primária. Na hora que você tem uma função primária e não exerce essa função, não faz bem feito, como ele não fez, perdeu um gol incrível. E acarretou a eliminação, tem que pesar a responsabilidade sobre ele. Como eu disse, o esporte agora vai sofrer, mas antes da Série A do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Nordeste para o esporte. Já entra muito pressionado o time rubro-negro. O esporte vai enfrentar agora o Confiança. E tem que vencer lá em Feira de Santana, na Bahia, e torcer por tropeço do ABC, que vai enfrentar o CSA. Ou derrota do Botafogo, que vai enfrentar a equipe do Vitória. Lembrando que na Copa do Nordeste, todos os jogos acontecem lá na Bahia. Dando sequência, o time do Santa Cruz, também pela Copa do Nordeste, no meio de semana, rodada decisiva, enfrenta o River, do Piauí. Então, o Santa Cruz precisa vencer. Fazer o dele contra um time já eliminado. E só para passar aqui, consultar as minhas anotações, o centro tem que torcer por tropeço do Náutico, que vai enfrentar o Bahia, ou do Ceará, que vai enfrentar o CRB. E como é que está a situação dos nossos times na Copa do Nordeste? Exatamente essa. Mas eles estão bem em relação a... Não, estão precisando de outros resultados para se classificar. Foi o que eu falei. O Náutico ainda precisa de outros resultados. O Santa Cruz precisa de outros resultados. O esporte tem que fazer a parte dele e torcer também para que aconteça, digamos assim, vou dizer, um milagre. Mas a classificação para a segunda fase, só o Náutico, aliás, que não depende, só o Náutico que não depende de ninguém. O Náutico basta vencer aqui para o Bahia. Mas é muito ruim você começar a competição, por conta da pandemia, ter que parar e voltar já com tanta cobrança. Mas é o que tem que ser feito, né? Exatamente. E olha só, vamos falar agora da classificação do Campeonato Pernambucano. Aliás, dos outros jogos, classificação não, perdão. Outros jogos ontem, nós tivemos Náutico 2, Salgueiro 1. Não tivemos Santa 2, Esporte 1 na Ilha do Retiro. Tivemos também Afogados 1, vitória 0 no Sertão. Decisão 0, Central 5, Retro 5, Petrolina 0. Esses jogos aconteceram também no complemento da nona rodada. E a classificação, como é que ficou? Como é que está a classificação? Como é que ficou a classificação do Pernambucano? Vamos mostrar aí. Santa Cruz, líder invicto, primeiro colocado, segundo Salgueiro. Os dois já estão na semifinal. O Salgueiro espera o vencedor de Retro e Afogados. Enquanto Santa Cruz aguarda, já numa semifinal, o vencedor de Náutico e Central. Jogos estão marcados para o próximo fim de semana. Olha o Esporte ali na sede. Ah, sim, rapaz. E o Esporte? Pois é, bem lembrado. Está vendo aí? Pois é, cadê o Esporte? Cadê o Esporte? Mostra o Esporte aí, Erivelto. Mostra o Esporte aí, editor. Bota aqui no telão. Pode botar aqui no telão também. Olha o Esporte, rapaz. O Esporte. Daqui para cima, briga pelo título. Daqui para trás, a luta é para não chorar. Rapaz, Santa Cruz, ele deu uma distanciada boa, né? 25 pontos aí. E olha só, saca só. Esporte vai enfrentar primeiro o Vitória, em casa, na Ilha do Retiro. Depois pega o Decisão, depois pega o Petrolina. Você vê que dos quatro, o Esporte foi o único que pontuou acima dos 10 pontos. Foi o único que conseguiu mais de duas vitórias. Então, lamentavelmente, conseguiu pelo menos duas vitórias, aliás. Então, o Petrolina venceu uma vez, o Decisão venceu uma vez e o Vitória não venceu nenhum. Falta quantos jogos? O Esporte, para mim, não cai na Série, não cai, não vai para a Série A2. Falta quantos jogos ali para fechar o Campeonato Final do Campo? Então, faltam quatro jogos para quem briga pelo título. Aliás, quatro jogos para quem briga pelo título. E faltam três jogos para quem luta contra o rebaixamento. Muito bem, Suca. Vai, fica na paz. Fica na paz. Seja bem-vindo sempre aqui. Tchau, valeu. Pois é, estamos de volta. Valeu, tá aí o grande Matheus Suca. Muita gente nem sabe, mas o Suca aí, chama ele de Suquita. É meu amigo aí, hein? É, fez faculdade junto comigo. E depois de tantamente se encontrou na televisão, é uma coisa boa. Tá bonito, viu, Suca? Bonitão. Boa noite. Boa noite.